E nossa história começa há mais de 22 anos, quando o nosso CEO, Dr. Ricardo Lopes, chega ao Brasil e inaugura a Pinnacle Home, uma divisão especial para suporte, consultoria, workshops e palestras da mais consagrada e renomada empresa, líder mundial em placas de captura e edição de vídeo, a Pinnacle Systems. Legenda Adriana Zanotto